Daru a Daru Corinthians e São Paulo Bola correndo, caindo, pegando, coletanou Danou na planta, na ponta, durante, pra Sócrates Enganou, Amarinho, arrumou, tocou, pirulado, tentou de novo Não passou, bola bateu, inspirou, ficou pra Birubiro Vai embora outra vez, deixou pra Sócrates Devolveu na ponta do gol pra Birubiro Entrou, pode sair do gol, atenção, futeu É gol, é gol 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 Birubi Estrométio Murumi Torre da Brasileira É a festa corindiana O sorriso Da criança Que gosta do Coríntia O beijo dos namorados Que se amam cada vez mais Por causa do Coríntia Os braços Que se abrem para um só abraço A lágrima da emoção Que alimenta o grande sonho A emoção que mostra nos olhos e no grito O que o coração sente Numa jogada com pulos A explosão da alegria corintiana Birubiro 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 Número 11 1 para o Coríntia 0 para o São Paulo O Coríntia Abraçando o título O São Paulo Mais perto do pesadelo Prepara-se Getúlio pra bater O São Paulo Com 10 homens Os caras furtos de canto O Coríntia Atrás pra se defender Getúlio correu Bateu São Luís Segurou Margot Darío Pereira Para que o Oscar expulso Deixasse o canto Bovão corintiano Cantando a conquista do título Sai o São Paulo E de repente uma volta Um tiro cumprido De Getúlio Que solita o seguro e larga Entre Baril Pereira Sempre lá em cima e marca Jogo empatado Tudo igual O tempo passa 32 minutos Toda etapa final Darío Pereira Darío Pereira Número 4 1 para o Coríntia 1 para o São Paulo E começa tudo de novo Mas o empate serve Vem pro time corintiano Fala correndo Saré pro time corintiano Vai ter não Pela meia esquerda Escapou De Almir correndo Arrumando Procurando vazio Levantou No ataque pra vir Mir Correu Arrumou é fome Gol 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 Sábio Corre Pirumir Outra vez Pirumir O predestinado Ele que vinha sendo O motorzinho O sacrificado Porque a empranta Só fala de Sócrates E de cada grande Mas ele é quem vinha Carregando o piano Faz o segundo gol A torcida corintiana Vai da festa Coríntia é de novo Mais perto do título Outra vez Mais longe O time São Paulino O povão corintiano Grita E o povão São Paulino Emudece O tempo passa 38 minutos De partida Faltam 7 Pra acabar Gol Que pode Sacudir a cidade Gol De Pirubiro Que pode representar Para o Corinthians A festa do campeonato O tempo Passa 38 minutos Pirubiro Pirubiro Número 11 2 Para o Corinthians 1 Para o São Paulo Após as emoções Do futebol O chão De rádio Conceito O Bruno Sanguírate E toda a sua equipe Corinthians Atacando Pra concluir a vitória Leva até ali Escapou de um Escapou de dois Casa Grande Sozinho Vai marcar Não tem outro chão E o professor Chutou É gol É gol Saúde Casa Grande Nasce um sonho Começa um pesadelo Torcida brasileira A festa corindiana Na certeza De que nada Vai mudar É modéstio O povo São Paulino Que conversa Triste Viragem de volta É a vitória Corintiana Que chega Abraçando O título De campeão Paulista De 82 É o pesadelo Que vai chorar E que machuca O coração São Paulino Casa Grande Casa Grande Casa Grande O tempo Passa 41 3 Para o Corinthians 1 Para o São Paulo Corinthians Abraçando o título De campeão Paulista De 82 3 Para o Corinthians 1 Para o São Paulo Tudo Consumado Abraçado É a vitória É a vitória O árbitro já vai indo embora, o estado estremece, é a festa de quem ganha lindamente, o título de campeão paulista de 82, campeão Corinthians, 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. E aí Corinchas Corinchas